Sudoregalia é definitivamente um dos melhores jogos de plataforma 3D já feitos na história. E vocês vão entender porquê bem em breve, com certeza. E é como vocês podem perceber, isso aqui tem toda aquela estética de Nintendo 64 e etc. E eu poderia ter colocado a taxa de quadros mais nostálgica e etc. E com a resolução baixa e etc. Basicamente as mesmas coisas que existiam no Lunisys, mas... Pois é, tem um mini-bode aqui que obviamente não queria ter escapado, Mas ele simplesmente fica aqui, não quer nem fugir, nem etc. Mas, yeah, basicamente a movimentação desse jogo é absolutamente insana. Naturalmente não aqui no começo, porque você somente pode pular com animação bem feita. Dá pra perceber que tipo, tem um squash and stretch bem gritantemente aplicado aqui que funciona muito bem, mas... E é tipo, logo imediatamente aqui que você começa o jogo já dá pra fazer algumas coisas interessantes. Porque quando você aperta o botão de acachar e aperta o botão de pular, você dá um pulinho pra trás. E se você saltar novamente, você faz um pulo alto. O que é realmente legal, mas sabe o que é muito mais legal ainda? Sabe o que faz isso aqui ser o verdadeiro Super Mario 64 2? Aperta na direção oposta e pimba! Você simplesmente dá a cambalhota de Mario 64 e é incrível. Mas, é, esse jogo também é extremamente não linear, de uma maneira que chega a ser insana. Tipo, evidentemente não aqui no começo, porque não existe muita coisa que pode ser feita aqui. Mas, tudo bem. A propósito, se vocês estão curiosos de qualquer maneira sobre a história desse jogo, não fiquem. Porque, hum, quer saber, fazer a cambalhota pra frente realmente mata bastante a sua velocidade. Então, talvez é melhor, tipo, fazer o salto pra trás, seguido por um outro salto, dependendo da situação. Mas, eu não tenho certeza. E agora, nós coletamos a arma. Porque esse jogo tem uma arma, porque ele é vagamente Souls-like, com um sistema de cura estilo Hollow Knight também. Mas, é, basicamente, você tem três ataques e, é isso, você tem três ataques com o bastão aqui e funciona definitivamente. A propósito, esses inimigos aqui, dentro dos ovos, são extremamente Eggman Origin em sua natureza. Isso é a única coisa que eu consigo pensar sobre isso. Tipo, olha, Sonic Dreams Collection simplesmente está permanentemente na minha mente. E é isso. A propósito, isso aqui é um save. Você ataca o save e o jogo salva. É realmente incrível, sem dúvida alguma. Quer saber? O feedback de quando você atinge o save também é bastante satisfatório ali, mas... Ah, yeah. Como você pode perceber, tipo, já aqui, por tudo aqui, por você conseguir subir em cima dessas jaulas, o que está morto deveria permanecer morto. Está morto. Deveria permanecer morto. Etc, etc. Repetição, repetição. Mas ele está de volta. Literalmente, eu já terminei esse jogo antes e não tenho a menor ideia do que raios aquele NPC estava se referindo. A propósito, obviamente, eu estou cometendo um erro aqui, simplesmente utilizando uma voz normal para esses NPCs, porque, tipo, obviamente, eles são os Toads desse universo, portanto, eles deveriam ter voz de Toads. E eu sinto muito por não ter feito a voz adequada ali, mas eu vou corrigir esse erro no futuro, sem dúvida alguma. Bom, acho que dá para eu simplesmente saltar em cima dessa jaula aqui. E eu vou fazer isso desta maneira, porque assim eu tenho mais velocidade. E é, maneira normal é simplesmente você ir por ali, mas, honestamente, para que fazer aquilo se você podia fazer a outra coisa que eu fiz ali? Uma coisa que vocês podem ter percebido ali é que já tinha um item que eu poderia ter coletado ali no passado que eu não consegui. E é, aquilo é um item que, honestamente, eu vou ignorar por uma quantidade bem grande de tempo até aqui. Propósito, tragicamente, você não pode destruir caixas nem barris. Mas, realmente, uma grande omissão feita aqui, mas, paciência, essa é a realidade. Mas, nós já conseguimos mais uma outra habilidade, e isso é deslizar. Ok, aqui a coisa já começa a ficar um pouquinho mais incrível, considerando que, tipo, você pode deslizar agora, o que significa que você pode passar mais rápido por lugares, o que é bem legal, sem dúvida alguma. Mas, naturalmente, é um pouquinho rígido aqui, simplesmente porque você não pode saltar nem nada, você só pode interromper isso aqui um pouquinho mais cedo, que é um pouquinho decepcionante, mas tudo bem. Tinha um outro espaço ali que eu podia deslizar, eu não tenho certeza, eu não me lembro. Naturalmente, quando você está comentando um videogame, é muito fácil você esquecer de coisas, mas, eu me lembro que é impossível você... Peraí, será que é impossível? Ah, yeah. Nesse estágio específico do jogo, é impossível você chegar ali em cima, mas, eu me certificarei de passar pra lá, sem dúvida alguma, em algum momento. Peraí, aqui, será que com uma cambalhota eu consigo... Ah, não. Então, completamente impossível, porque pra falar a verdade, o que o jogo quer que você faça, peraí, deixa eu falar contigo. O seu disfarce é... Muito fácil de se perceber, mas eu enganoará a maioria deles. Não é como se suportar, se você está presa aqui, com o resto de nós aqui... Você não vai conseguir passar pelos trogas? Honestamente, isso aqui foi a minha imitação do Toad mais fraca, por enquanto, mas, é... A propósito, isso revela que a Sebel, nossa personagem, está utilizando um disfarce. Honestamente, eu fiquei um tempão sem entender exatamente o que isso significava, mas, pra falar a verdade, eu acho que, tipo, exatamente o que ela está vestindo e, tipo, Os chifres na cabeça dela são de Sars, pra ela ficar parecida com os body stones parecidos aqui. É simplesmente um coelho e é isso. Simplesmente colocou uma cola ali, pintou as pontas dos dedos das patas de preto pra parecer um casco. Bom, perfeito. Absolutamente tremendo pra infiltrar esse lugar. E, pra falar a verdade, eu acho que provavelmente não significa, porque, tipo, não tem ninguém que... Basicamente todos os inimigos atacam a gente e fim da história... Ah, quer saber, os body stones provavelmente são bem ruins, mas... Ah, yeah, nós temos o primeiro chefe aqui. Ah, isso aqui é bem... Ah! Um chefe de Dark Souls aqui, sem dúvida alguma, e eu absolutamente... E aí, quando eu tinha dito que era bem Hollow Knight, o jeito que você se cura ali... Ah, yeah, definitivamente. A propósito, um belo salto pra trás ali. Nessa mente, esse chefe já chegou a me matar no passado vezes demais ali. A propósito, legal que ele fica, tipo, com taxa de quadros reduzida, mesmo considerando que, tipo, tudo está completamente, absolutamente suave ali, apesar de tudo. Ah, quando ele uiva ali, obviamente... Peraí. Cadê? Oh! Eu perdi minha arma, eu nem tinha percebido isso. Olha, uma coisa que... Ah, quer saber, eu não irei mostrar isso exatamente agora, porque não é pertinente. Eu deslizei ali, eu discordo de ter sido atingido ali, mas tudo bem, tanto faz. Eu acho que essa luta... Uf! Ok, quer saber, deixa eu simplesmente ir pra cá, me curar, tá tudo... Tudo bem, seria uma vergonha tremenda se eu acabasse morrendo aqui. Então, vamos evitar o máximo possível que isso aconteça. Ah, meu, quando ele dá esse saltão ali, ele tem um tracking absurdo. Que absolutamente não é algo para o qual eu estou preparado na maior parte do tempo. Olha, tem um Ocon aqui, a propósito, que... Não era algo que eu deveria ter utilizado ali, obviamente. Ok, qual é? Não me bate, por favor. Ah! Eu morri, isso aqui foi uma vergonha. Ok, novamente, simplesmente... Tracking ali, me deixando realmente confuso. A propósito, como vocês podem perceber, se você deslizar aqui, você vai mais longe. O que é algo bem legal, sem dúvida alguma. Ok, tudo bem. Uma coisa importante aqui é que, tipo, você... Deve tentar evitar ser super agressivo. Porque, caso contrário, você vai levar pancada aqui. E... E... Eis ali um grande exemplo. Nossamente, ele meio que me lembra bastante do Pursuer de Dark Souls 2. Se ele fosse bem mais lento, sem dúvida alguma. Tipo, com a espada dele, etc. Com o saltão para trás, com aquele ataque. Definitivamente, é bem... Oh, não! É bem interessante, mas... E é como vocês podem perceber. Quando você ataca, você... Ok, beleza. Perfeito. Tem uma distância ali específica que você fica de boa. Mas, é... Quando você ataca, você está meio que preso na animação de ataque ali. Tipo, dá para cancelar saltando, mas... Não é exatamente a coisa mais ágil do mundo. E, tipo... Eu acho que quando você atinge um inimigo, você não pode cancelar saltando. Eu não entendi realmente como essas regras funcionam aqui no jogo. Mas, honestamente, isso pouco importa. Porque, tipo... Por mais que superficialmente... Oh! Por mais que superficialmente... Esse jogo seja um Souls-like. E, obviamente, isso é, pelo menos, parcialmente... Ah! Intencional. Isso aqui é Mario 64. Mais do que tudo. Bom, tchau para ele. Sem dúvida alguma, seria legal se ele tivesse uma quantidade de vida um pouco. Um pouquinho menor, mas... Hum... Eu não me lembro de ter explorado se tinha alguma coisa ali. Ei! Tem um buraco ali no teto que eu não tinha reparado até agora. Huh! Ok, isso é interessante. Basicamente, quando eu joguei esse jogo, eu... Não fiz 100% no jogo. Eu acho que eu, tipo... Não peguei duas chaves no jogo que... Se eu não me engano, são completamente intercambiáveis. Não tem nada específico, nem nada. A propósito, aqui, embaixo, você pode ver que eu posso cair ali e pegar aquele item que eu mencionei que eu não podia pegar. Mas... É... Deixa isso para lá. Absolutamente não estou interessado nisso. E agora, nós terminamos o tutorial. E o verdadeiro Sudoregalia começa agora. Porque... Porque... E é... Aquilo foi simplesmente completamente linear, realmente tranquilo e etc. Hum... A partir de agora, as áreas definitivamente não serão desse jeito. A propósito, não encoste no roxo. Roxo é mal e machuca e é ruim. Esses cristais são muito bonitos, não é? Eles fazem me sentir seguro. Eu acho que eu vou lambe-lo. Eu aposto que está cheio de minerais. Mas... Ah... Ok, então. Provavelmente. A piada é que modos gostam de lamber sal. E agora vocês entenderam. Mas... Ah, já. Meu, agora não me lembro. O jogo do Dreams Collection era Eggman Original. Ah, quer saber? Tanto faz o nome aqui ou não. O importante é que agora nós podemos ficar indignados. Basicamente, como isso aqui funciona é que, tipo, tem um número. Ali em cima, no canto superior esquerdo. Quanto mais você ataca inimigos sem você se curar, mais você consegue ataque e alcance ali. O que definitivamente é uma coisa. Ah, será que eu posso pegar essa chave? Tá aí uma boa pergunta. Ah, eu detesto aquele dedo. Acredito que com... Peraí, isso vai levar... Certo. Eu acho que isso está adequado... Oh, não! Isso não esteve adequadamente posicionado. Propósito, se você cair no buraco... Ah, não tem problema. Você só perde metade de um coração ali. O que não é nada demais. Oi, oi! Hum. Pensei que eu fosse conservar um pouco mais de velocidade ali. Oh, você só perde uma carga ali. Eu nem tinha percebido isso, mas tudo bem. Ah, não. Foi uma nobre tentativa, mas infelizmente isso não deu certo. Propósito, e é, você pode refletir projéteis aqui, mas infelizmente... O dedo ali não faz os projéteis... Faz os projéteis sairem em cima da mão ali, portanto você não pode refletir ali perfeitamente. Ah, normalmente isso é o que se torna um problema no futuro. Peraí. Será que eu posso criar um atalho aqui? É, eu tenho habilidades suficientes para ir aqui. A propósito, eu estou conscientemente... Ah, só posso derrubar isso, mas não posso realmente seguir em frente. Sim, eu posso absolutamente seguir em frente. Do que eu estou falando? Eu conscientemente estou tomando uma rota diferente aqui, porque... É, basicamente, dependendo do que você fizer, você pode basicamente tomar qualquer rota, a qualquer momento e... Ahn... Uau, sério, já estou aqui! Tão rápido assim. Ahn... Pois é, Empty Bailey é o lugar que tem a melhor música do jogo inteiro, possivelmente. E eu estou interessado aqui. Eu sei que tem uma chave aqui, sem dúvida alguma. E a propósito, tem uma piada sutil aqui. Eu não estou aqui! Ok, tudo bem. Porque ele está escondido ali. Boa pergunta. O enredo desse jogo aqui, definitivamente... Existe... Por falar a verdade, eu não posso nem afirmar, sem o enredo disso aqui, quer saber? Eu acho que isso aqui também é algo potencialmente Souls-like. Não é que simplesmente o enredo ser basicamente nada. Eu já cheguei a ficar preso aqui embaixo. Não foi uma prisão permanente, mas tudo bem. Bom, chave adquirida. Com ela, você pode... Ahn... Pera um momento. Cambalhota? É! Cambalhota para trás. Oh, ok. Cambalhota para trás. Salto. Eu poderia ter dado um salto lateral ali, mas tudo bem. E é, estamos aqui em cima e, se eu não me engano, tem uma habilidade por aqui que eu posso obter. E é extremamente recompensadora. E é isso o que eu quero aqui, sem dúvida alguma. Não tenho certeza se eu vou realmente conseguir por aqui, mas tudo bem. Ok, ali tem uma chave. Não irei me preocupar com isso nesse exato momento. Tipo, aquelas chaves douradas são chaves especiais. Que tem muito mais significado. E é, eu vagamente me lembro ter conseguido uma habilidade boa, importante aqui, mas... É, põe ênfase em vagamente. Oh! Sim! Você pode abrir isso aqui. Eu acho que o jogo quer que eu derrote todos os inimigos que estão aqui para abrir aquilo. Eu não tenho certeza se é isso que eu tenho que fazer, mas é, dá para abrir aquilo. Na última vez eu me lembro de ter ficado um pouquinho confuso também sobre como abrir aquilo, mas tudo bem. Será que tem uma maneira de eu chegar ali? Olha, tem uma habilidade ali. Tipo, vocês estão vendo ela brilhando? Não estão? Porque definitivamente tem algo ali. Yeah! Não sei se dá para chegar ali em cima. Talvez a partir dali em cima seja melhor. Hum... Parece um pouquinho alto demais. Quer saber? Deixa eu acabar com este cara aqui. Porque, a propósito, o chefe é simplesmente um inimigo normal agora. Porque, yeah, basicamente, este jogo tem somente um chefe no jogo inteiro. Você pode pensar que não, que tem mais, mas você estará pensando errado, definitivamente. Isso continua trancado. E ao que destranca essa porta? Não faz tanto tempo assim que eu joguei, mas eu já acabei esquecendo aquilo. Bom, eu realmente estou animado aqui para pegar um upgrade, etc. Mas acho que talvez seja uma ideia melhor abandonar esse pensamento por enquanto. Ok, aqui nós temos a entrada de Twilight Theater, que acredito que não é um bom lugar de se explorar aqui nesse exato momento. E é, tipo, estão vendo aquelas bolhas, etc. Eu não consigo chegar ali com as habilidades basiconas que eu tenho neste momento. Eu sei que tem coisas muito mais importantes aqui que eu definitivamente consigo obter com facilidade. Eu vagamente me lembro de, tipo, deslizar por debaixo de algum lugar para entrar aqui mais cedo. Mas acho que eu estava pensando, tipo, no resto de tudo aqui, o que... Ok. Eu vou considerar isso como válido, definitivamente. Ah, talvez subindo naquele mastro... Quer saber? Tanto faz. Tanto faz. Deixa para lá. Vamos simplesmente voltar aqui e fingir. Resolver o jogo? Eu não tenho certeza. Agora o jogo está salvo, definitivamente. Vamos fingir que aquilo não aconteceu. E vamos ver se eu consigo pegar uma habilidade diferente da... Agora que eu estou pensando, talvez, seguindo por aqui, eu já consiga pegar uma. A propósito, ali tem mais uma coisa que a gente não pode obter, mas a partir daqui a gente chega em Sansa Keep. Ok, basicamente aqui, Sansa Keep é provavelmente o centro do mundo para o qual você vai retornar mais vezes aqui no jogo inteiro. Simplesmente porque te leva para um monte de habilidades. Eles roubaram todas as minhas... Todos os meus móveis! Oh, não! Realmente uma grande tragédia. Dá para eu seguir para lá, sem dúvida alguma. E aquilo vai me levar... É, levar para uma... Para múltiplos lugares. Mas seguindo por aqui, não. Isso aqui é simplesmente um atalho depois de você dar uma grande volta. Ah, agora aqui. Eu não sei se eu consigo acessar alguma coisa com as habilidades que eu tenho. E eu estou definitivamente curioso. Ok, indo para cá. Quer saber? Isso parece perfeitamente ok nesse momento. Perfeitamente ok nesse momento. Temos... Basicamente isso aqui não pode nem se qualificar como um atalho, mas tudo bem. Seguindo por aqui... Oh... Eu posso conseguir uma chave, mas eu não tenho certeza se eu tenho habilidades suficientes. Eu não sei. Tipo, esse jogo aqui... Ele não tranca tantos lugares assim atrás de habilidades. Portanto, tem alguns lugares que tipo, você pode visitar só no fim do jogo. Que no fim das contas, você poderia ter acessado a praticamente qualquer momento aqui. E... E é basicamente esse lugar aqui acaba sendo um deles para mim. Simplesmente porque eu me lembro de ter chegado nele um pouquinho tarde. Oh, peraí. Não, eu... Falta para cá. Falta para cá a plataforma. Eu meio que preciso extremamente... Oh, nem precisava dessa plataforma agora que eu estou pensando. Tem um monte de plataformas deixando a gente ir para lá. Mas... Ya! Mais uma chave obtida. Hum... Meu... Onde eu uso as minhas chaves? Agora que eu estou pensando... Tem alguns lugares que... Realmente... Ah, quer saber? Tanto faz. Eu basicamente vou tentar abrir um dos lugares que eu não tinha aberto antes. Isso vai ser algo completamente novo para mim. Mas... Ya, voltando por aqui... Eu já esqueci... Não, não, não. Eu... Definitivamente ainda não fui nessa porta aqui, correto? Sim! Nós temos um save aqui, inclusive. A gente pode ir para lá e a gente pode ir para lá. Mas não enquanto os nossos saltos estão realmente fracos. Peraí, sério? Ok, quer saber? Faz sentido absoluto que o jogo não deixe a gente ir para lá. Porque... Olha, simplesmente confia. E subir ali, nesse exato momento, seria um grande erro. Se você quisesse ir para lá, porque... Bom, para falar a verdade, eu acho que simplesmente seria impossível você seguir muito em frente, mas tudo bem. Ah... Ok, vamos abrir essa porta. Eu decidi isso agora, portanto vamos seguir em frente. Ah, eu vagamente me lembro de ter alguma coisa importante por aqui. Ok, eu acho que não é exatamente nessa sala, mas é alguma sala futura. Oh, isso leva a gente para cá, que leva a gente para lá, que acredito que é um lugar literalmente impossível de se seguir em frente nesse momento, correto? Não! Não! Pelo contrário, esse lugar é uma grande recompensa para a gente. Tem uma estátua aqui que vai tentar matar a gente, mas tudo bem. Ah, eu acho que essa habilidade foi tipo a quarta ou a quinta que eu obtive da primeira vez que eu joguei o jogo. Mas nós temos Sunsetter, que é uma combinação de Ground Pound e Pulo Alto, que é extremamente satisfatório. E além disso, te deixa fazer uma habilidade secreta. Sabe quando você está no chão e faz isso aqui? Se você fizer a mesma coisa quando você estiver no ar, você ganha um pulinho duplo. E agora nós, basicamente, temos o jogo inteiro aberto para a gente. E é, quer saber? Eu estou meio interessado em voltar ali para aquele lugar. Espera aí, eu estou indo um pouquinho ao contrário, mas tem um atalho aqui para fazer, se eu não me engano. É, você simplesmente faz... Você simplesmente faz isso, segura para trás... Espera aí, eu preciso... Yeah, melhor não segurar nenhum botão ali, porque caso contrário, você vai saltar para trás e isso não é bom. A não ser, é claro, que você esteja deliberadamente, intencionalmente fazendo isso, mas tudo bem. E é, isso me deixou... não é aqui que eu queria estar. Para falar a verdade, é completamente aqui que eu queria estar. Então, tudo bem, vamos seguir em frente e... Pegar aquela habilidade... Quer saber? Eu vou simplesmente sair atacando coisas... Atacando inimigos aí e ver se, eventualmente, isso aqui se abre. Porque nesse lugar tem uma habilidade absolutamente incrível que eu quero aqui. Então, yeah, vamos simplesmente acabar com todos os inimigos por aqui que aparecerem no caminho e ver se o jogo vai deixar a gente seguir em frente. Ou, meu, esse inimigo, simplesmente quando fica ali na água, você não consegue atacar ele. Eu acho que por ter uma hitbox baixinha demais... Ah, eu não sei se eu deveria ir para cá nesse momento ou ir para algum outro canto. Isso, profundamente, é algo que me incomoda. Mas, tudo bem. Quer saber? Deixa eu tentar subir por aqui. Ah, esse lugar aqui meio que deixa você seguir em frente de boa por algum motivo. Bom, yeah, a partir daqui dá para chegar ali, o que é legal. Enquanto isso, vou continuar acabando com inimigos aqui até alguma coisa acontecer. Ok, a partir daqui eu consigo chegar ali. E é, isso aqui foi propositalmente feito para você conseguir acessar esse lugar mesmo sem um pulo alto, mas... É, tudo bem. Eu tenho um pulo alto. E é isso que importa, sem dúvida alguma. Ah, você tem que passar por aqui, na verdade. Tinha esquecido completamente. Eu estava correto, no fim das contas. Mas nós conseguimos, Solar Wind. Que, basicamente, significa que você pode agora saltar... Depois de você deslizar. E, como você pode perceber, isto é, obviamente, a melhor coisa do mundo. Porque isso aqui é, tipo... Basicamente, o long jump... Yahoo! De Mario 64. Só que muito, muito melhor ainda. Então, yeah. Basicamente, a habilidade, obviamente, boa. É uma habilidade, obviamente, boa. Ó, qual é, Sewell? Você consegue agarrar ali? Sério? Tô genuinamente surpreso que aquilo não deu certo. Mas, tudo bem. Se eu não consigo chegar ali, a partir dali... Eu consigo dar um outro jeito. Por exemplo, a partir daqui. Bom. Ah, qual é? Talvez eu precise de mais alguma habilidade aqui. A propósito. Eu acho que... Esse lugar aqui, especificamente, provavelmente, foi baseado em Wet's Dry World. Tipo... Sei lá. Tem algo sobre a arquitetura lá que realmente me lembra, especificamente, da parte da cidade inundada. E, considerando o quão Super Mario 64 esse jogo é, provavelmente foi completamente proposital. Ah, acredito que eu não posso chegar ali até agora. Tem mais alguns lugares que a gente precisa visitar até chegar ali. Ok. Eu sei exatamente para onde eu quero ir aqui neste momento, para seguir em frente. O problema é... Não me lembrar exatamente qual a rota que eu tenho que chegar para tomar lá. Realmente, eu não precisava ter feito aquilo subir, considerando que tipo... Hum... Peraí. Eu tenho que apertar alguma alavanca aqui. Parou. Oh, peraí! Yes! Isso aqui é exatamente onde eu quero estar. Era para eu ter apertado mais uma alavanca para ir para cá. Mas... O importante é que a gente chegue aqui. Listless Library. O lugar que tem a melhor habilidade do jogo inteiro e, potencialmente, uma das melhores habilidades já colocadas em qualquer videogame aqui. Oh, é! Dá para você ler alguns livros aqui, o que é legal. Eu quase comecei a ler na voz do Toad. Você lê um livro sobre uma linda princesa esperando numa torre para ser salva por um príncipe charmoso. O final foi rasgado. Só algumas prateleiras tem uns livros que você pode ler. Você lê um livro sobre segredos proibidos na cozinha. Sua mente é rasgada completamente com os segredos culinários te deixando louco. Isso aqui. As notas de quando você lê algum livro são extremamente Undertale. Você lê um livro cheio de peças de teatro clássicas. O mundo inteiro é um teatro. Ok. Potencialmente uma referência a alguma coisa que eu absolutamente não comprei. Pera aí. Dá para ler isso aqui? Não. Não dá para ler isso aqui através do lado errado. Mas tudo bem. Tanto faz. Nós não estamos aqui para ler livros. Nós estamos aqui para coletar coisas. Mas é. Eu tenho uma vaga ideia de onde eu preciso... Oh yeah! Outra coisa que eu esqueci completamente de mostrar e que eu fiz agora. Tipo, depois de você fazer isso, dá para você fazer o Mega Ômega Ultra Saltão para trás. Que é absolutamente incrível, mas tipo, você precisa de um monte de espaço para fazer o Mega Ômega Ultra Saltão. Portanto, tenha cuidado quando você usa aquilo. Mas agora... Nós conseguimos a Sun Grapes. Basicamente, isso permite que você chute no ar. O que não parece muito impressionante a princípio. Mas... Isso é um wall jump. Você pode chutar as paredes três vezes antes de você cair. E combinado com a pirueta no ar... Basicamente... Uou! Basicamente, você pode chegar em qualquer lugar que você quiser. Ok. Qual é? Fracassando completamente fazer a pirueta. Uma vergonha. E... Yeah! Por isso, você tem que basicamente tentar escalar tudo que você tentar. E uma coisa importante sobre como o chute funciona é que é igual um espelho e reflete o seu ângulo. O que significa que, tipo, se você estiver completamente paralelo, você pode fazer coisas insanas como isso. Peraí, eu faço literalmente. Yeah! Não é exatamente a coisa mais fácil do mundo você conseguir um ângulo de 180 graus ali. Mas, é, absolutamente algo possível. Então, bom... O mundo está aberto para a gente. Aqui é só questão agora de se lembrar o que fazer aqui. Oh, yeah! A propósito. Isso aqui, a luz, indica que você pode chegar aqui dessa maneira. O jogo está demonstrando aqui uns tutoriais que eu deveria respeitar com os tutoriais. Tipo, oh, e aqui o jogo demonstra que você pode fazer isso. E sim, é uma boa ideia você chutar cedo ao invés de você chutar tarde. Isso permite umas coisas sem dúvida alguma. Mas, yeah, a partir de agora, o platforming se torna completamente insano nesse jogo. Peraí um momento. Yeah, que eu fiz isso aqui originalmente sem apertar esse botão. O que definitivamente foi difícil enquanto eu não compreendia o out-up aqui. Mas, tipo, yeah, simplesmente, tipo, você faz isso. Aí, então, você volta. E, yeah, o jogo está te dando um monte de plataformas aqui que você pode utilizar para saltar mais honestamente. Isso não é exatamente a coisa mais necessária do mundo quando você pode. Tipo, simplesmente fazer isso e ignorar completamente a necessidade de você saltar ali. Tipo, lembra como a gente estava tão lento a princípio? Pois é, a lentidão simplesmente se foi. Ela desapareceu. Ela não existe mais. Ela foi completamente substituída por absurda agilidade e potencial de você gastar meia hora tentando gastar... Tentando gastar o quê? Tentando escalar um lugar completamente desnecessário. Mas, é, quer saber? Aqui eu vou simplesmente, tipo, então, 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 e, yeah, eu podia escalar tudo aquilo. Sem dúvida alguma isso era algo que eu poderia ter feito, mas tudo bem. A propósito, como você pode perceber, isso é basicamente uma Piece of Heart Colette 3 para conseguir, mas um coração. Eu acho que não tem nada ali em cima. Eu acho que, tipo, potencialmente poderia ter uma chave ali ou sei lá o quê, mas... É, é o que eu tenho a dizer sobre isso neste exato momento. Peraí. Deixa eu ver aqui. Eu não me lembro das habilidades que eu tinha obtido originalmente da primeira vez que eu joguei o jogo, mas... Deixa eu... A ordem especificamente. Deixa eu salvar o jogo aqui rapidinho. E agora nós iremos para um lugar completamente novo, onde eu nunca tinha ido. Ok, evidentemente, um lugar que você só deve ir após você... Oh! Ok, eu tô vendo aquilo ali. Não tenho certeza se é possível chegar ali nesse momento, mas tudo bem. Oh! Um aspecto de Clear Mind. Colette 3 para ter mais... Oh, yeah! Eu nem cheguei a pegar, tipo, todos os corações. Ok, então. Hora de fazer algo insano. Isso nem é tão insano. Isso foi fácil pra caramba de se fazer. Seria legal se simplesmente... Eu conseguisse... Ok. Seria legal se... O que eu tava falando? Eu não sei. Eu perdi completamente o que eu ia dizer. Oh, yeah! Seria legal se a gente conseguisse uma chave ali depois da porta, mas... É, paciência. Tudo bem. Yeah, eu não tenho mais motivo de chegar até ali. Eu tenho tudo o que eu gostaria de ter. E agora... É, vamos simplesmente seguir em frente. Honestamente, eu acho que isso aqui vai ser um jogo que vai durar... Especificamente... Peraí. Eu não tinha ido pra cá até agora? Huh. Yeah. Acredito que isso aqui é um Let's Play que deve durar uns três episódios. Tipo, tem alguns lugares um pouquinho mais complicados que a gente vai visitar de vez em quando. Tanto mais... Ah, é. No momento, eu estou indo completamente ao contrário aqui, mas... Ah, tudo bem. Tanto faz. Ir completamente ao contrário é bom, mas... Eu tô um pouquinho preocupado com o meu ritmo aqui. Só dizendo. E o motivo do meu ritmo me preocupar um pouquinho aqui é que, tipo... Eu posso estar ignorando coisas importantes em alguns lugares. Eu absolutamente não quero ignorar coisas importantes, mas... Ok. Ah. Dá pra eu chegar ali com as minhas habilidades atuais? Eu não sei. Eu não sei se eu deveria voltar. Mas... Tudo bem. Ah. Não com minhas habilidades atuais. Sem dúvida alguma. Yeah. E agora eu caí aqui? Uma pena, sem dúvida alguma. Mas, ei. A gente pode fazer o wall jump. Dá pra gente? Pera aí. Isso não significa que eu posso simplesmente, casualmente... Com vontade suficiente, eu realmente não sei. Oh, pera aí. Subindo aqui em cima. Ok. Subindo aqui em cima. E com... Ah, Sibyl, por favor, pare de chutar. Ah, isso é uma coisa que pode acontecer bastante. Simplesmente você chutar quando não é a sua intenção, mas... Ah. Bem tranquilo, pra falar a verdade. Super fácil. Absoluta relaxa... Absoluto relaxamento. Quer saber? Tudo bem. Vamos simplesmente seguir em frente para aqui, como se nada tivesse acontecido. Bolhas permitem que você faça... É. Faça um pulo duplo ali, como vocês perceberam. Ah, será que eu não posso simplesmente, casualmente, tipo... Fazer algo assim, algo assim. Então, algo assim. Yeah. Absolutamente. Tchau, desafio de plataforma ali, você definitivamente existe. Onde é que eu estou? Boa pergunta, mas tem um atalho ali, sem dúvida alguma. E, é, o que que tem aqui? Eu só tenho que, tipo, me preocupar bastante exatamente com onde eu encontraria... Oh, eu acabei ignorando completamente aquela bolha. Ahm... Ei, sacanagem de você ter me atingido ali. Foi completamente culpa minha, mas tudo bem. Eu posso simplesmente, tipo, fazer algo assim. E pronto. Você não precisa nem saltar em nada aqui. Esse lugar aqui parece que tem uma rachadura. Eu acho que isso é simplesmente a sombra ali agora que eu estou pensando, mas tudo bem. Absolutamente estou quebrando sequência. O que é esse... Oh, não! Absolutamente estou quebrando sequência. Aqui, a propósito, caso vocês estejam em dúvida, porque era para eu ter mais uma outra habilidade aqui. Que o jogo está telegrafando bem, obviamente, mas tudo bem. Oh, isso leva a gente para cá, que também nos dá mais uma piece of heart, como vocês podem perceber. Agora deixa eu simplesmente... É, é, é. De boa. Poderia ter feito uma cambalhota ali para trás, mas... Justamente desnecessário fazer isso. Ok, agora nós estamos aqui, que permite que a gente vá para... Para onde mesmo? Boa pergunta! Oh, Twilight Theater! Ah, quer saber? Acredito que não neste exato momento. Acredito que sim neste exato momento, para falar a verdade. Yeah, yeah, não, não, vamos em frente. Aqui, dependendo do quão bem eu jogar aqui, eu posso conseguir mais uma habilidade que vai... Não, para falar a verdade, não é aqui que eu consigo a habilidade que eu estou pensando. Mas, certamente, algo pode ser obtido aqui neste lugar, mas... E a Twilight Theater é um pouquinho mais complicado. Do que boa parte dos lugares aqui, mas tudo bem. A propósito, às vezes você pode simplesmente ver aquilo e pensar... Oh, qual é? Literalmente possível você chegar ali, mas... Yeah, você ganha experiência. E a experiência te leva para uma vitória que realmente parecia que não deveria acontecer, mas tudo bem. Eu posso simplesmente, tipo... Sim, eu absolutamente posso simplesmente, tipo... Yeah, tem um monte de level design ali que permite que você faça umas coisas ali mais tudo bem. Oh, yeah! A propósito, aqui nós temos um lugar que, tipo... Dá para você fazer aquilo, sem dúvida alguma. E é realmente legal. E o jogo, espero que você tenha mais uma habilidade. Mas... Você também pode fazer isso. Estou dizendo, melhor wall jump de qualquer jogo que existe. Não tem competição. Simplesmente é uma realidade. É um fato. E tem um item nessa sala que... Eu deverei coletar, sem dúvida alguma. Peraí, cadê o item? Que está nessa sala. Está ali. Eu sei que ele existe. É só eu ir para cá, não é... Não é nada super secreto aqui, para falar a verdade. A propósito, yeah, eu sei que eu estou basicamente deslizando com tremenda facilidade pelo jogo, mas... Eu devo lembrar para todo mundo... Yeah, eu já terminei esse jogo antes. Eu sei exatamente como lidar com o videogame. Pera um instante. Ah, parecia que tinha um lugar ali onde eu podia deslizar. Absolutamente não posso deslizar por ali. A propósito, essa aqui foi o outro... Esse foi o outro lugar que eu não abri a chave. Ok, então. Deixa eu ver. Melhor maneira de subir aqui em cima. Se precisar de pimba, pimba... Uou! Pimba... E é isso. Exceto se a Cibon não segurar ali, mas se quer saber, tanto faz. Tem umas 30 maneiras de você conseguir chegar ali. Todas elas são válidas. Todas elas... Todas elas meio que fáceis. Pra falar a verdade. Dá pra eu sair desse lugar... A partir daqui, sem dúvida alguma. Não sei se isso é algo... Que eu realmente deveria fazer aqui nesse lugar. Oh, pra falar a verdade... Sim, isso é algo que eu deveria fazer aqui. Agora que eu... Percebi que tipo... Yeah, eu não... Consigo... Novamente, não me lembro se eu consigo... Eu consigo uma habilidade aqui. Deixe... Eu... Já me esqueci... Completamente se eu consigo uma habilidade aqui ou não. Mas é exatamente por isso que eu vou seguir em frente. Ahn... Oh, literalmente impossível chegar ali. Tem uma habilidade que permite que você quebre essas barreiras. Mas ela é a pior habilidade do jogo inteiro. Porque... Basicamente é só isso que ela faz. Mas... Ei, paciência. Ok. Aqui... É... Potencialmente... Oh, perfeito! Um dos lugares mais complicados de você seguir aqui. Agora... Não suba ali em cima. Só... Só uma dica... Pra quem estiver curioso... Oh, qual é? Peraí... Significa que tipo... Posso simplesmente... Yeah? Ok. Tudo bem. Tá super complicando as coisas aqui. Oh, e agora nós temos um lugar onde você tem que derrotar todos os inimigos pra você se... Eu preciso ou só a porta atrás da gente e a porta que se trancou? Eu não tenho certeza. Mas é... Tem um lugar aqui que tem um desafio realmente elaborado de plataforma que pode parecer realmente impossível a princípio. Mas, novamente, eu tenho a prática aqui. E a prática é tudo o que importa nesse jogo. Ahn... Oh, yeah! Eu tinha esquecido completamente disso. Peraí, deixa eu... Acabar com esse inimigo primeiro. Peraí. Simplesmente você pode fazer isso. E uma coisa que eu aprendi depois... É que você pode chutar a sua arma. Absolutamente não era algo que eu sabia que você podia fazer, mas tipo... Yeah, isso aqui é meio teleguiado, não é verdade? Ahn... Hmm... Yeah! Isso absolutamente é teleguiado. Ok, isso aí é legal. Ahn... Peraí. Quanto de dano eu levei ali? Isso aqui é tipo... Um pouquinho mais do que eu imaginava, mas tudo bem. O importante é que o inimigo foi derrotado e a gente pode se curar. Ok. Somente uma vez, o que é um pouquinho decepcionante, mas de boa. Ok. Ali atrás é um lugar realmente suspeito que parece que, sei lá, você poderia esconder uma chave. E quer saber? Eu vou... Vou deixar isso aqui... Vou deixar isso aqui na minha memória gravado, porque isso parece ser importante, sem dúvida alguma. Mas é, tudo isso que a gente fez aqui foi somente no fim das contas para a gente chegar aqui e ativar essa alavanca. O que é somente um terço do propósito desse lugar aqui. Então, yeah, eu definitivamente estou fazendo coisas que eu não deveria fazer aqui. O que, novamente, não é algo que significa muito dentro do contexto desse jogo, mas... E é, tipo, eu preciso, pelo menos, ter a habilidade de quebrar paredes ali. Isso é algo importante, sem dúvida alguma. Literalmente não me lembro onde você consegue a habilidade de quebrar paredes a propósito. Porque, yeah, é uma das piores habilidades e etc. Por que eu disse uma das piores? Evidentemente é a pior habilidade, porque todas as outras são movimentos incríveis e etc. E, como vocês podem perceber, eu meio que já parei de ler os diálogos dos NPCs, mas... É, tudo bem. Oh! Esse lugar aqui é um lugar bastante especial, porque, tipo, com as habilidades que eu tenho, eu posso ir para lá e etc. Mas aí eu fico preso para sempre, perpetuamente, se eu seguir em frente. E, é, isso não é legal, se não for alguma. Ah, pera um momento. Será que dá para eu... Absolutamente não. A não ser... Oh! Isso foi tão tremendamente quase. Ah! Ok. Não leve dano antes... Ok, quer saber? Literalmente é possível, dentro das circunstâncias atuais. Ok. Posso dar um chute? Oh, qual é? Eu consigo chegar ali, dentro das circunstâncias atuais. Espera aí, talvez se eu melhorar o meu ângulo, eu vou morrer se eu continuar nessa situação. Então, quer saber? Deixa eu simplesmente resetar para o último save, porque isto é algo que você pode fazer aqui. Tipo, realmente legal que o jogo simplesmente permite que você volte para o último save a qualquer momento. E, considerando que este jogo roda basicamente em qualquer batata possivelmente imaginável... Oh, e eu esqueci! Você pode simplesmente continuar saltando ali para preservar a sua velocidade, como se isto aqui fosse em Super Mario World. O que realmente é mais uma coisa legal que, tipo, só salienta o quão incrível o gameplay desse jogo é. Tipo, é um crime que ele é tão curto quanto ele é. Tipo, isso aqui... Isso aqui deveria ter 10 milhões de parques de fases e rom-rex e etc. Por favor, fangamers, se agradem com esse jogo e façam mais conteúdo. Porque eu preciso de mais conteúdo para a Sudo Regalia. Tipo... Isso aqui provavelmente teria as fases Kai'so mais divertidas do mundo inteiro. Simplesmente devido ao movimento inteiro e etc. Ah, pode parecer que é difícil você subir ali em cima, mas... No fim das contas, é bem tranquilo. Como vocês podem perceber... Absolutamente... Ok. Mais ataque... Você consegue com ataques... O que é realmente legal. E pronto. Nós não temos quase nenhum motivo... Ok, tem... Tem bastante motivo para eu chegar para essa área. Eu estou realmente exagerando muito. Oh, ok. Chute, chute, chute... Chute, chute, chute... Não suficiente. Tipo, eu posso simplesmente... Seguir por aqui para subir ali em cima. O que definitivamente... É bem melhor do que qualquer outra palhaçada que eu estive fazendo ali. Então, e agora? Ok. Estamos aqui em cima. O que significa... Que a gente pode ir aqui em cima. E para falar a verdade, significa que eu posso simplesmente coletar aquela chave ali. Que eu tinha completamente ignorado aqui por algum motivo. Oh, qual é? Não! Como eu consegui fazer isso aqui se tornar uma bagunça tão grande? Boa pergunta. Mas tudo bem. Eu posso simplesmente fazer um salto alto aqui. Então, tudo bem. Consegui uma chave grande. Tem cinco delas nesse jogo. Conseguindo a cinco, você ganha autorização para enfrentar o último chefe. Espera um momento. Eu acho que eu tenho habilidades suficientes para fazer um Pro Gamer Move. E quer saber? Eu acho que eu vou exatamente fazer isso. Tem, tipo, basicamente duas habilidades importantes ainda que faltam. Mas eu acho que eu não preciso de nenhuma delas para passar por aqui. E eu vou conseguir um caminho para obter uma delas a partir disso aqui. Então, de boa. Ok. Agora, simplesmente... Bom chute, cambalhado para trás. Vamos em frente. Ok. Ok. Absolutamente sou capaz de chegar ali. Ok. Então, simplesmente... Sup! Dá para chegar aqui com tranquilidade. Yeah! Ok. Uma coisa que realmente me frustrou nesse jogo, que foi completamente culpa minha. É que, tipo, eu cheguei aqui e li essa mensagem aqui que dizia... É, a torre com a princesa, etc. Com os três poderes do sol, um consegue encontrar seu próprio caminho. Tipo, eu pensei que isso significava... Oh, eu tenho que, sei lá, dar três chefes para chegar aqui e seguir em frente. Mas não, você pode simplesmente escalar aquela porta ali. E... Yeah! É isso! E tem uma habilidade que você pode conseguir aqui, que é realmente muito útil. Honestamente, dá para conseguir 95% de tudo nesse jogo sem aquela habilidade, mas ela é realmente conveniente de um modo ou de outro. Então, é exatamente por isso que eu vou tentar obtê-la aqui. E ali está ela. Exige um pouquinho de esforço, você chegar ali. Foi isso. Aquilo foi o pouquinho de esforço ao qual eu estava me referindo. Mas é, nós conseguimos Clendian. Basicamente, o que Clendian faz é simplesmente permitir que você deslize por paredes aqui. E, yeah, agora vocês podem reconhecer que vocês provavelmente já viram várias paredes semiciculares que vocês não conseguiam identificar exatamente qual é o propósito. Porque, sei lá, simplesmente parecia algo peculiar aquilo existir daquela maneira. E, yeah, isso existe para você utilizar a Clendian. E você pode pensar, uau, isso deixa o chute obsoleto. É certo que isso completamente não deixa o chute obsoleto, por mais que você possa pensar sobre isso. Mas, é, obviamente, é isso o que você necessita para você chegar ali no teatro. Para passar por aquele lugar com as bolhas normalmente. Mas, se você quiser simplesmente passar de maneiras anormais, você absolutamente pode. A propósito, aqui nós temos um lugar que a gente pode acessar com o High Jump. E, considerando que a gente tem um monte de habilidades, vamos em frente. Ahn, tem um save conveniente por aqui? Eu não tenho certeza. A propósito, The Underbelly é provavelmente a área mais longa do jogo inteiro. Ela é uma área imensa e tem um save aqui. Eu me pergunto, será que eu deveria realmente estar aqui? Será que eu não deveria, tipo, voltar para cá, ir para um outro lugar e pegar uma outra habilidade? Tipo, por exemplo, um negócio que permite que a gente quebre paredes coloridas? Provavelmente, mas, sei lá, eu decido isso no próximo episódio. Provavelmente, mas, sei lá, eu decido isso no próximo episódio.